Receba na sua casa as mais lindas orquídeas. 40 catleias adultas não é sempre que se consegue, concorda? Agora você pode comprar suas orquídeas sem sair de casa e ainda pagar em 12 vezes no boleto. São ao todo 40 cores que enviamos para você. Todas plantas jovens adultas, plantadas em coquedama, aptas a florescer pela primeira vez dentro de um ano aproximadamente. Como funciona a compra por boleto? Para receber em sua casa 40 cores de catleia, são 12 parcelas. A cada 3 parcelas do carnê pagas, você recebe uma caixa com 10 cores diferentes em casa. Veja o calendário de entregas conforme vai pagando no carnê. Durante o ano, você receberá 40 orquídeas. Não perca essa oportunidade. Entre em contato pelo WhatsApp. Frete grátis para todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.